Galera, tem cupom aqui embaixo pra vocês, é promoção, é parada barata que eu compro e eu tô dividindo com vocês. Entra lá, tem suplemento, tem equipamento de boxe, tudo pra vocês. Boxe. Fala galera, o maior canal de boxe da Galáxia tá aqui pra, primeiro, explicar uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Eu tô pouco me fudendo pra intriga. Às vezes o pessoal manda pra mim vídeo falando isso, falando aquilo. Foda-se, não interessa. Sabe o que eu faço? Eu cago. Quando é uma parada séria, uma parada maneira, eu participo. Eu meio pra cara. Eu tenho projeto social pra ajudar a criança, pra ajudar a gente no morro. Eu ajudo a aula pra criança pequena, tipo, já há menos de seis anos. Sou o cara responsável. Tenho família. Não tenho tempo pra perder com merda. Mas quando é uma parada foda, uma parada maneira, a gente mete a cara e a gente faz. Rolou um estressezinho aí que não foi entre eu e o atleta. Foi por causa de outras pessoas no entorno que criaram uma situação entre eu e o esquiva Falcão. Cara, eu sempre fui fã desse cara. É um puta atleta. É igual o, porra, Robson, o Popó, o cara, Maguila. Os caras são ícones do boxe do Brasil. Eu, como um treinador de boxe que sou. Já participei de equipe de boxe e tal, mas não sou lutador de boxe, eu sou treinador. Eu estudei pra isso. A minha especificidade é passar informação. É estudar, avaliar, entender e repassar. Cara, eu nunca tive nada contra o esquiva Falcão. Nunca. Eu sempre fui fã desse cara. Eu acho esse cara um puta atleta. Ah, ele é treinador também? Não sei. Agora, de repente, depois de um tempo, geralmente a galera que é atleta acaba indo pro lado de dar aula. Porque não dá pra ele ficar lutando pra sempre. Então, chega uma hora que o cara acaba indo pro lado de dar aula e vira um treinador também. Às vezes, excelentes treinadores. Mas aí o mérito não sou eu que vou decidir. Quem vai decidir são os atletas dele que vão dizer. Pô, o cara é um bom treinador, não é? E tal. Isso não interessa. O que interessa é que ele me fez um desafio. O desafio dele era pra eu bater naquela bolinha lá no punch ball. Então, cara. O que aconteceu foi o seguinte. No meio desse contexto todo, criou-se uma situação. Mas a situação nem era eu e o Esquiva, sacou? Porque a gente nem se conhece. Infelizmente, seria uma honra conhecer o Esquiva Falcão. Porque eu sou um cara que é fã do trabalho dele como atleta. Só que o vídeo que ele fez, esse vídeo especificamente, fazendo um comentário, ele ficou tão polêmico que as pessoas não souberam interpretar. ou interpretavam de forma negativa, criando como se fosse uma desavença com a gente. Como se eu tivesse raiva do cara, o cara tivesse raiva de mim. Eu tenho certeza que ele não tem, senão eu não tinha proposto esse desafio, sacou? O que aconteceu foi que, por causa de uma má interpretação de um vídeo que tem um duplo sentido, ficou uma parada escrota. Então, o que eu fiz? Pra não ter nenhum vídeo com duplo sentido, eu mandei um vídeo pro caralho. Falei, acabou esse vídeo. Tá me mexendo o saco. Fica a gente que é fã do Esquiva vindo aqui tirar satisfação comigo como se eu tivesse feito alguma coisa que eu não fiz. Fica a gente que é meio fã indo lá tirar satisfação com o Esquiva de uma coisa que ele também não fez nada demais. Cara, não tem necessidade. Tirei essa porra. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, sacou? Geralmente eu cago. Por quê? Porque são pessoas que eu tô pouco me fodendo. Mas como é o Esquiva, que é um cara que eu gosto, eu não queria ficar numa situaçãozinha chata com ele. E a gente tá fazendo esse vídeo agora junto e eu vou aceitar o desafio dele. E a gente vai ali naquela bolinha e ficar um minuto fazendo aquela porra daquele negócio, aquela punheta eterna. Punheta eterna, né? Lá, clé, 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 clé. Cara, quem... Bom, vamos falar a verdade. O exercício ali é assim, né? É quase uma masturbação. Quem não consegue ficar um minuto se masturbando? Bota aí embaixo. Se você não consegue ficar um minuto se masturbando, você não pode treinar boxe. Porque aquele exercício ali é muito parecido com essa porra. Não sei se o YouTube vai criticar a gente, vai cortar essa porra desse vídeo. Não sei se o YouTube vai precisar mais. Vai. YouTube, vai tomando um cú. Chato pra caralho. Parece um viadinho. É maneiro, tá, galera? O negócio é legal. Faz barulho, nananã. Mas é chato pra caralho. Sabe que hora que eu acordei? Acordei seis horas da manhã. Fui malhar peito. Por isso que eu sou forte assim, bonito. Depois, fui pra casa, fiquei com a minha filha. Depois vim pra cá e tô dando aula até agora. Aí vou parar pra gravar essa porra desse vídeo. Vou ficar duas horas aqui, sendo que eu tenho que dar aula até as dez horas da noite. O esquiva já falou pra vocês, eu sou treinador de boxe. Eu não tenho que ficar treinando boxe. Eu tenho que ensinar os outros. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui a parada. E a gente vai fazer da seguinte forma. Se você não sabe fazer isso, eu já fiz um vídeo ensinando. Eu vou fazer um outro vídeo ensinando a fazer isso. Só que não adianta só ensinar a fazer isso se você não tiver resistência. Então a gente vai ter que fazer dois vídeos. Um pra você aprender a fazer, que eu já fiz um, a gente pode fazer outro. E um pra você ter resistência. Esse é o mais legal. Porque a gente ainda não fez. Não é vindo. A gente tem vídeo ensinando a fazer o pontebol? Eu acho que tem. Só não tem de resistência. Então acho que não é só o de montar o pontebol. É com a garrafinha? Isso. Só isso. Mas a técnica de fazer, passar a parra, final. Não sei. Eu não sei todos os vídeos que tem. Então, eu pesquisei e acho que não tinha. Acho que vai fazer esse. A gente vai fazer esse então. Posso falar um direto? Pode. A gente vai fazer esse então. Não tem problema se você aparecer falando. Todo mundo já tá acostumado a você se meter, né? Não tinha fato, né? Não tem problema não. A gente vai fazer um ensinando a bater. E depois a gente vai fazer um pra você ter resistência para. Beleza? Vou botar o tempo ali. E aí eu queria, se o Vini puder editar, botar uma música assim, bem clássica. Uma música bonita. Ou botar durante um minuto alguma coisa bonita pra gente assistir. Tipo golfinhos. Sabe? Uma parada legal. Vou botar um quadradinho assim, né? Durante a edição. Eu fico falando pra ele, ele nunca faz. Galera, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar no Instagram do Vini e falar assim. Todo mundo. Vini, obedece o coach na edição. Coloca as paradas que ele pediu. Cara, nem ser maneiro. Se eu tivesse aqui batendo, eu acho. E tivesse um quadradinho embaixo mostrando aquelas cenas do Discovery Channel. Sabe? Dos passarinhos e tal. Uma parada maneira, né? Pô, nunca dá certo. Olha lá, vou testar aqui. Foda pra esse equilibrante esse negócio aqui, tá? O Foda de pegar um novo vídeo é isso. Você é obrigado a fazer coisas que você nem acha maneirasso. Porque as pessoas esperam que você passe. O que é? Você tem que fazer. Você acha maneirasso bater no potebol? Não, não. Não é maneirasso. 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 E sabe por que é a parede? A parede é branca da cor do potebol. Aí eu não consigo ver. É como se ele estivesse em bicicleta. Tô batendo no potebol de cilindão. Potebol de cilindão. Uou. Meu aluno, o Jairus, que é professor de Jiu-Jitsu, né? E ele tinha banda. E aí ele falou que ele vai gravar uma música comigo. Se você acha que ia ser legal o Bruno virar cantor, não é bom ideia, cantor normal. Entra lá e fala assim. Bruno, quero que você seja cantor, não é bom ideia. E eu vou ser cantor. Porque eu acho maneiro eu fazer o que vocês mandam, sacou? Sendo que vocês não me seguem. Tem um monte de gente aí que não ativa a porra do sininho. Tem gente que vê meu vídeo e não me segue. Mesmo assim eu sou legal, né? Faço as coisas que vocês me pedem. Por quê? Porque eu não consigo dar um soco no meio da boca de vocês. Pela tela do celular, né? Não dá. Porque senão eu dava um murro dentro da boca de vocês. Que vocês iam ter que defecar os dentes para depois reimplantar em seguida. Ativa a porra do sininho aí, caralho. Posso fazer com o Bob? Dá vontade, seu amor aí. Olha só, Bob. É o seguinte. Vamos passar um desafio para a galera que está aprendendo? Vamos, vamos passar um desafio. Vamos passar um desafio. Beleza. O desafio de vocês é... Qual vai ser o desafio, Bob? O desafio vai ser vocês fazerem futebol. Um minuto igual o esquiva falou. É, o desafio vai ser esse que o esquiva pediu. Um minuto dessa brincadeira. Pode rir, pode brincar, pode fazer o jeito que quiser. Só fica um minuto fazendo essa porra, tá bom? Tá bom, minuto? Tá bom. Um minuto. O esquiva vai gostar. Agora você imita ele. Eu esquivei. Eu esquivou, tá vendo? Esquiva, esse aqui é o meu amigo Bob. Ele aprendeu a esquivar também em sua homenagem. Falando em você, meu querido amigo desafiador. Eu desafio você a fazer uma coisa muito maneira que esse cara aqui me ensinou. Que é um cara que não existe. Eu não sou um cara real, sacou? Eu sou uma figura figurativa. Esse cara aqui ensinou uma coisa para a vida do boxe. E eu desafio você a fazer... Esquiva Falcão, eu desafio você a fazer a flexão do rock. Que balboa! Com a mão esquerda, porque é mais legal. Ai, minhas costas! Ai, minhas costas! Ai, minhas costas! Eu tô com uma lomba fudida, por isso que eu tô aí como velho. Ai, minhas costas, meu Deus! Essas colunas de velha, foda! Ai! É só isso. 15 repetições, eu já tô satisfeito. Eu poderia até fazer mais se a minha coluna deixasse. Mas eu quase não consigo fazer nenhuma flexão. Eu sei que você deve saber fazer isso, inclusive, com o dedo, igual aqueles Shaulis fazem. Mas faz só com uma mão, só para estimular a galera a treinar. Agradeço o seu desafio e digo aqui, publicamente, sou seu fã. Sempre fui. Admiro o seu trabalho, mas acho você muito feio. É nóis? Boxe! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.